Cansado de comprar um alarme e ainda tem que pegar uma série de acessórios adicionais para utilizar todas as funções? Pois bem, se você tem um Gol G6, Focus 2012 em diante, ou um novo Uno 2015 em diante, pode ficar feliz. Confira esse vídeo, isso e muito mais sobre o alarme Postron Exect 360. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William e estamos aqui agora com o alarme Postron Exect 360 ou EX 360, como preferir. Um excelente alarme modelo Universal 12V para carros convencionais. O kit acompanha aqui o Chicote, dois controles PXN62, ambos com sistema anticlonagem e tecnologia ASIC, tá bom gente? Para você se sentir bem mais seguro aí na hora que for configurar o seu controle. O Exect 360 tem a possibilidade de acionar automaticamente os faróis e lanternas do seu carro, além de contar com o modo assalto passivo por porta ou ignição, permitindo que o usuário acione o bloqueio simplesmente ligando a ignição, também ao abrir e fechar a porta do veículo. Outra função legal que ele tem é a de poder ligar e desligar o rádio diretamente pelo alarme. Cancelamento temporário dos sensores ultrassom, aqui ó. E tudo isso você consegue configurar com uma saída auxiliar, que pode ser configurada para, por exemplo, abrir os vidros ou porta-malas. Então, falando agora da parte legal dele, gente. Se você tiver um Fox 2012 em diante, um Gol G6 ou um novo Uno 2015 em diante, ele não precisa nem de relé nem de módulo à parte, gente. Ele tem um sistema que configura ele, você consegue estar instalando esses carros aí sem problema, diretamente, sem se preocupar se vai precisar comprar alguma parte à parte ou mesmo pagar um serviço a mais com o instalador. Bom, gente, espero ter ajudado. Se puder, curta e comenta o que você achou deste vídeo. Também já deixe as sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e é apaixonado por carros como nós, se inscreva, clica no sininho para estar sempre atualizado com a gente. Toda semana vamos estar trazendo aqui conteúdo de qualidade e novidades para você aqui. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço, continuem com a gente e até a próxima.